Senhor presidente, senhor ministro, primeiro agradecer a presença de vossa excelência nessa comissão. A gente tá falando aqui, e é bom a gente ser muito claro, de corrupção. Corrupção no sentido amplo da palavra. Porque se você tem uma compra, se você tem a identificação de um sobrepreço de, salvo engano, aqui 113 milhões de reais, 130 milhões de reais, só com uma empresa, isso sem falar com outros convênios aí, que a própria Controladoria Geral da União identificou, 61% havia risco alto ou extremo de sobrepreço, Tribunal de Contas da União foi no mesmo sentido. A gente tá falando de gente que levaria vantagem com essas compras, sem dúvida nenhuma. E isso precisa ser levado com seriedade, porque eu me lembro que logo que teve a primeira publicação da reportagem do Estadão, ministro, o ministro Onyx Lorenzoni, em vez de responder a acusação, de fato, do orçamento secreto, do sobrepreço, do superfaturamento de tratores, escolheu atacar o jornalista, o Breno Pires, em vez de atacar o mérito da matéria. Disse, inclusive, que processaria. Não sei se o governo levou isso em frente, de alguma maneira, de processar o jornalista que fez a matéria. Eu acho, inclusive, que o governo deveria pedir desculpas ao jornalista, porque foi graças à matéria do Estadão que a Controladoria Geral da União reconheceu o sobrepreço, que o Tribunal de Contas da União reconheceu o sobrepreço. Agora, o meu questionamento, ministro, à vossa excelência, é sobre, primeiro, o que já foi colocado aqui, por gente que me antecedeu, a investigação, se vai haver alguma investigação da Controladoria Geral da União, como o deputado Rogério Correia colocou, em cima do Tiago Pontes Queiroz, que é uma peça fundamental ali do Ministério do Desenvolvimento Regional, se vai haver alguma investigação, também algum procedimento contra a XCMG, Brasil Indústria, porque, basicamente, o que a Controladoria Geral da União fez foi identificar o sobrepreço. Mas identificou o sobrepreço e deixou o Ministério do Desenvolvimento Regional tomar as atitudes que bem entendesse. Então, peraí, eu identifiquei aqui um contrato que está 113 milhões mais caro do que deveria. Aí a empresa volta atrás. Não, eu posso oferecer 113 milhões mais barato. E está tudo bem? Acaba por aí? Se isso não tivesse sido descoberto, a empresa teria fechado o contrato com 113 milhões de reais e colocado isso no bolso. Ou seja, a gente pegou o sujeito na boca da botija e vai deixar ele sair impunemente, a empresa sair impunemente, a gente vai manter o contrato com uma empresa que levaria, colocaria no bolso 113 milhões de reais. Isso não faz, na minha visão, sentido nenhum. O Tribunal de Contas da União, ao menos, entrou com a suspensão, aqui salvo engano, de 11 milhões e 100 mil reais de contratos da Codevasf, que é outro núcleo de escândalos envolvendo o governo Bolsonaro. E isso só falando sobre, primeiro, essa empresa, a XCMG, os convênios da Codevasf, mas sem a gente tratar de outro ponto que também é identificado pelo Tribunal de Contas da União, e tinha sido identificado antes mesmo da matéria do Estadão, que é o fato de que você tem um duto de dinheiro público que está fora do radar dos órgãos de fiscalização e controle. A reportagem do Estadão e outros jornais têm sido obrigados a recorrer à lei de acesso à informação para saber quem indicou o dinheiro, para saber para onde está indo o dinheiro. Eu já vi uma entrevista de V. Exª para a Jovem Pan dizendo, olha, eu já entrei no site da Codevasf, e no site da Codevasf tem, inclusive, o parlamentar que indicou. Não é a mesma coisa para todas as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional que receberam do orçamento secreto. Portanto, essa mesma transparência não existe para todo o dinheiro que está sendo liberado via RP9, via orçamento secreto. A falta de transparência, a falta de igualdade na distribuição, o uso político dessas emendas, que é ilegal, já constatado pelo Tribunal de Contas da União, e ocupa um espaço que poderia ir para diversas políticas públicas. A gente estava aqui na audiência ontem com o ministro Marcos Pontes, falando sobre falta de, acho que era 30 milhões de reais para tratamento de câncer, que estava faltando esse dinheiro, e esse dinheiro poderia muito bem sair desse orçamento secreto, sair dessas emendas. Mas o meu questionamento central é esse, ministro. Não me parece razoável a gente encontrar uma empresa que fez uma venda para o poder público, cobrando 113 milhões de reais a mais, e a gente aceitar que ela simplesmente, não, olha gente, desculpa, cometi um erro aqui de 110 milhões de reais que eu ia colocar no meu bolso, agora eu estou diminuindo o preço e está tudo certo o contrato com o governo. Não vai ter nenhum tipo de sanção para essa empresa, não vai ter nenhum tipo de sanção para o servidor público que assinou esse contrato, ninguém vai ser punido. Eu descobri que o sujeito ia levar 110 milhões de reais de dinheiro público e colocar no próprio bolso de sobrepreço, eu volto atrás no contrato e está tudo bem. É como na figura, no direito penal, você tem a figura do arrependimento eficaz, que é quando, por exemplo, eu vou assaltar uma pessoa na rua, e aí eu peço o celular da pessoa, a pessoa me dá o celular e eu falo, não, eu não quero mais o celular, toma de volta, eu estou indo embora. Aí o sujeito tem a sua pena abrandada que é o arrependimento eficaz. Outra coisa é se eu estou assaltando uma pessoa, peço o celular dela, a polícia me encontra. Aí eu já não posso mais devolver o celular da pessoa e pedir desculpa, aí eu vou ser preso por assalto. É o caso. A polícia pegou o sujeito assaltando, agora ele não vai para a cadeia? Esse questionamento, essa analogia que eu queria fazer à vossa excelência, se a gente vai ver um escândalo de 100 milhões de reais e ninguém vai sair punido nessa história. A suspensão de compras no TCU, que o senhor citou, e o deputado Kim Katagiri também, elas são de compras da Codevasp, que também estão sendo, fazem parte daquele segundo relatório que eu citei no início, que está em andamento, nós não terminamos ainda, não sabemos nem ainda, cheguei nem a verificar ainda se tem cruzamento de convênios que nós estamos olhando na CGU com o TCU. O TCU adotou o mesmo critério, basicamente, que a gente, que foi um critério de verificação de aceitabilidade de sobrepreensos até 10% do valor, como variação normal. Mas o TCU não levou, pelo menos a informação que chegou para mim até agora, é que o TCU não levou em consideração, em alguns casos, o que não estou dizendo que não vai ter sobrepreensos, pode continuar, os valores de frete. A gente vê que tem uma variação muito grande se a entrega do maquinário é em Minas ou em Roraima. E, pelo que eu fiquei sabendo, deles não levou. Então, eles fizeram essa cautelar, nós vamos ter que aprofundar para olhar. Inclusive, tivemos reuniões com o TCU em junho para tentar alinhar nossas ações, para que a gente possa ir atrás e seguir aí os problemas dessas licitações. Bem, se o senhor me perguntar a minha opinião sobre o RP9, eu, Wagner, eu sou contra. Acho que as políticas públicas têm que ser tocadas pelo Poder Executivo Federal, com estudos técnicos voltados. O problema é que nós temos uma aprovação de lei que criou essa emenda e que faz a destinação dessa emenda, aonde, após serem juntados junto da PCPR e do presidente, a única recomendação que o TCU fez foi de dar transparência. E eu vou entrar nesse assunto da transparência mais à frente e assumir até alguns compromissos em relação a isso aí. Sobre venda de emendas, nós estamos investigando vários casos, claro, estão todos em sigilo, porque já fazemos esse trabalho nos convênios em geral, porque não é só trator, nós temos diversas outras coisas acontecendo no Brasil, fruto de convênios, em diversos outros órgãos, e estamos com um trabalho bastante forte nisso aí, com parceria com a Polícia Federal, e todos nós vamos ficar sabendo no dia da deflagração das operações e também no desencadeamento dos trabalhos. Deputado Kim Kataguiri, nós não temos um caso de corrupção de R$ 130 milhões, não temos levantamento de pagamento de propina ou de um direcionamento para essa empresa. Eu já falei que os problemas que nós identificamos, e claro que uma investigação mais aprofundada pode trazer outros dados, mas o que foi identificado pela auditoria foram problemas estruturais da forma como a licitação, como a pesquisa de preço foi realizada, e a concentração, principalmente em dois maquinários, com muitas quantidades, o que fechou poucas empresas competindo, porque poucas tinham capacidade de entregar aquela quantidade de maquinários. É importante deixar claro também, pessoal, que esses 2,89% o Ministério não tinha nem orçamento para comprar. Ele foi aberto para adesão de prefeituras e estados que recebessem recursos ou que necessitassem comprar com seus recursos próprios. Por isso que a aquisição mesmo foi só de R$ 20 milhões em produtos, pelo Ministério. e aí e aí e aí e aí O que é isso?